Olá, meu nome é Hércules Monteiro, sou estudante de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu vim apresentar o artigo Ergonomia e Mobiliário Urbano, proposta de banco de praça para o município do interior do Nordeste Brasileiro. Esse trabalho foi desenvolvido por Emily Monteiro, por mim e por Bruno Barros. O contexto do nosso trabalho começa-se dentro das praças, que são áreas públicas urbanas que fazem parte das cidades. Esses espaços proporcionam interação entre o social, a vegetação e o ambiente construído. Geralmente esse espaço é composto por vegetação, áreas de passeio, local para jogos e equipamentos para diferentes grupos etários. Então eles são uma forma importante de integrar a população nesses ambientes. Nesse contexto, o objetivo do nosso artigo é realizar uma análise ergonômica e proposta de um redesign do banco unitário de concreto de uma praça localizada em um município do interior do Nordeste Brasileiro. Partindo para o desenvolvimento, inicia-se pela identificação do artefato. Então, o banco escolhido, ele possui uma largura de 27 cm com profundidade de 29 cm e uma espessura de 7 cm com altura de 60 cm. Ele é um tipo de imobiliário pré-moldado, composto por concreto armado e com base estrutural retangular cilíndrica. Sobre os procedimentos metodológicos, utilizamos a avaliação sistema humano tarefa máquina. Além disso, utilizamos também o questionário e o mapa do desconforto postural. Com essas três ferramentas, nós direcionamos e realizamos a elaboração das recomendações ergonômicas projetuais que foram essenciais para o desenvolvimento do novo redesign. Quanto à problematização ergonômica, a gente encontra alguns pontos importantes, que é o problema postural, que é causado pela falta de encosto imobiliário. Há questões com relação à dimensão do mobiliário, que se refere à altura com relação ao solo, que é inadequada. A fadiga muscular, que é causada justamente por esses dois problemas já citados. E a flexão e extensão dos membros inferiores, causadas tanto por esses problemas também já identificados, como pelo piso. No artigo, essa problematização ergonômica, toda análise ergonômica está mais detalhada e eu convido todos a lerem também. Partindo dessa análise ergonômica, nós fizemos as recomendações ergonômicas. Então, elas foram divididas em quatro tipos de recomendações, que são as recomendações estruturais, as recomendações dimensionais e as recomendações espaciais e cognitivas. Com relação às recomendações estruturais, foram acrescentados o encosto para a lombar e, além disso, o arredondamento das bordas do assento e da base. Quanto às recomendações dimensionais, elas foram feitas com base na literatura científica. Quanto às recomendações espaciais, tem-se a substituição do piso e o nivelamento da área da fixação e, com relação às recomendações cognitivas, tem a utilização e manutenção das cores. E aí, com base nessas recomendações, foram feitas várias outras etapas até chegar-se ao projeto, de fato, ao redesign desse banco. Então, aqui a gente já vê a imagem de um render desse banco idealizado, feito em software 3D. E, em comparação ao banco original, as mudanças nas medidas ocorreram no aumento da largura do banco, no aumento da profundidade, na diminuição da altura e adição de um apoio para a região lombar. Sobre as conclusões dessa pesquisa, tem-se que a pesquisa acendeu um alerta sobre a adequação de produtos de uso comum em relação ao conforto dos usuários. O banco analisado é um mobiliário comum nas cidades, mas, apesar disso, a gente identificou que o artefato não seguia essas recomendações básicas de dimensionamento. Essas foram as referências utilizadas durante a realização desse trabalho. E, por fim, agradecemos ao Aubergo 2022 pela oportunidade de apresentarmos esse trabalho e agradecemos a atenção de todos. E, além disso, convido a todos a lerem o artigo completo, uma vez que lá está mais aprofundado todas essas etapas. Obrigado pela atenção e até a próxima!